Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR É, meus queridos, muito obrigado a todos pela participação, pelos likes Pelos comentários, pela sua inscrição e ativação do sininho, é rapaziada, senão vocês não sabem os conteúdos que tem no nosso canal Temos vídeos todos os dias, rapaziada, a partir das 18 horas, no máximo às 19 horas, sai o vídeo Se deu 19 horas e não saiu o vídeo, só vai ficar para o próximo dia, mas normalmente sempre está saindo às 18 horas Obrigado, acho que eu já falei obrigado, mas é sempre bom agradecer Temos que agradecer sempre, ser gratos e aprender com as dificuldades e as coisas da vida Não é fácil não galera, nem todos os dias são flores Mas temos que aprender com as situações também Serve para amadurecer, para nos ajudar a ser cada vez um ser humano melhor Pense nisso Galera, este vídeo está muito legal, mais um vídeo da escala 1x43 Espero que vocês gostem, vocês curtem este vídeo Dá um giro aí, um rolê no canal, visite Chegou agora, caiu de paraquedas Galera, dá uma olhadinha aí, tem vários vídeos imaculados É galera, vários vídeos tops aí, para você estar dando uma geral, conhecendo Dá uma olhadinha nas playlists, tem vários projetos, tem muitas coisas bacanas aí no canal Bora lá ver este vídeo que está muito legal galera, abração, fiquem com Deus Fui, fiquem com o vídeo Fui, fiquem com o vídeo Fui, fiquem com o vídeo E aí meus queridos, está aí esta bela miniatura Ó, Corgoba Diferente né Baseado no ano de 1996 Galera, esta bela miniatura não é minha tá, é da loja Puro Hobby Então se vocês quiserem estar adquirindo ela, eu creio que ela, deixa eu olhar aqui para ver se tem o preço É O preço não está aqui, mas eu creio que ela deve estar aí entre 70 reais tá Se você quiser mais informações ou adquirir esta bela miniatura Dá uma olhadinha aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó, na descrição abaixo do vídeo Às vezes fica oculto, aí tem tipo uma setinha, você clica lá, vai aparecer todas as descrições abaixo Inclusive tem os nossos contatos, né, de redes sociais Instagram, Facebook E Mais abaixo vai estar todos os dados e informações da loja tá, inclusive WhatsApp Para você poder entrar em contato e estar adquirindo esta bela miniatura para a sua coleção Então, bora lá, ver esta miniatura em detalhes com vocês Olha só que bonita galera Olha o teto Muito bonita né Os detalhes por dentro, a gente não vamos conseguir ver direito Olha só É a famosa traseira alta né Igual na época do Tempra É bem bacana este carro aqui Só que o Tempra era quadradão né Esse daqui é mais arredondado Mais arredondado As palhetas, olha que legal Foca a câmera A câmera hoje não tá querendo trabalhar não rapaziada Olha Muito detalhada né Tanque de combustível, repetidor de seta Aqui que eu gosto, olha o aerofólio Olha que bonito Né Uma bela miniatura galera Muito bonita Escalando por 43 Os pneus são de borracha e as rodas giram livremente tá Uma bela miniatura aí para você estar adquirindo na sua coleção Muito legal Bonitona É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado deste belo vídeo E até o próximo Tchau tchau Tchau